Chega de quadrinhos galera, o Eric Creep não quer saber de mais nada, ele não quer saber de clones, de seguir o futuro dos The Boys com relação ao que tem nos quadrinhos ele quer fazer tudo do jeito dele, mas será que ele vai conseguir fazer isso? Será que mudar a essência dos personagens é uma boa? Nesse vídeo eu vou falar o que que eu tô achando de verdade, vamos lá, vamos lá Música Ei Nerd Tranks, pera que ele aqui, sim pra te assustar porque você tava dormindo cara, tá vendo, já acorda, e galera sim, sim eu tô evitando jogar um pouquinho de Rage em The Boys eu vejo comentários, pê, você tá deixando de falar isso, rapaz eu tô de olho em tudo, só que o Eric Creep não tá me facilitando eu tô tentando evitar de jogar Rage, na última entrevista que ele deu, pô, o cara disse que não gostava da ideia do Black Noir ser um clone e ele trocou mesmo sabendo que os fãs iam ficar irritados com isso, o problema é mudar? Não, não é esse o problema, porque ele pode mudar, fazer uma coisa bacana e a gente fica sem saber o que é, porque pra quem lê os quadrinhos, né, até fica legal, porque ao invés de acompanhar os quadrinhos, saber o que vai acontecer, o cara não sabe mais mas o problema é esse, o problema é falar claramente que sabe o que que os fãs querem, mas mudar porque não curtiu, por achar bobo mas vamos falar mais dessas mudanças também, da fala do Eric Creep agora, só não esquece, metralha esse like, eu quero saber o seguinte vou fazer uma pergunta, se você tivesse um poder, tipo, Homelander, o que que você faria? Tem que ser honesto bota aqui embaixo, vamos ver se você seria Homelander mesmo ou seria tipo Superman, tô olhando os comentários, hein Capitão Pátria ó, de verdade, pra mim não era novidade, eu sabia que o Eric Creep queria um final diferente pra The Boys, fazia tempo toda essa história com o Ryan, o background do Black Noir, apontava que a história de The Boys seria outra a gente tava acompanhando, a gente percebe, já dá pra ver que a história já é outra, né, tá indo pra um caminho diferente pra caramba é efeito bombuleta, mudou uma coisinha lá atrás, tá indo pra um desfecho bem diferente começou na primeira temporada, né, quando não existia composto V pros The Boys quando você lê todas as HQs, você percebe que cada detalhe foi pensado e que lá na frente até o composto V modificado que os The Boys usam, tem uma explicação na série isso nunca rolou, né, eles foram ter o V-24 na terceira temporada então quando você olha pros quadrinhos, você olha pra série, você começa a perceber que existe um abismo entre as duas obras, é isso e eu não vejo problema quando uma adaptação traz mudanças, de verdade, eu acho bacana isso o problema é quando ela perde a qualidade, tamo de acordo até agora, não tamo? não, não tamo pera aí, cara, sério, se vocês lerem as HQs vão ver que a HQ é redondinha, cara ela tem início, meio e fim, se fecha, se conecta com o início, sabe, tudo se encaixa em todos os acos nada tá ali por acaso, é maneiro demais, por isso que é uma obra bacana, né e funciona bem pra caramba, cada personagem tem uma participação na série o Eric Kripp resolveu colocar personagens novos e reescrever boa parte da história dos personagens originais o cara tá reescrevendo personagens originais os maiores plots dos quadrinhos é quando o Black não arrevela, tira a máscara lá e todo mundo vê que é um clone do Capitão Pátria, é outro John ali, né, dois Capitão Pátrias ali e agora foi confirmado que isso não vai acontecer de jeito nenhum na série, esquece nem mesmo contra o clone, o próprio Eric Kripp diz o seguinte, abre aspas não, e não me importo de dizer isso, nos quadrinhos ele é um clone do Capitão Pátria o tempo todo e é quem está fazendo todas essas coisas horríveis e novamente, é uma reviravolta e tanto, mas é tipo, espere, o vilão que estão seguindo não é realmente o vilão e a quilometragem varia, e tenho certeza que os fãs estão bravos por não estar indo por esse caminho mas isso não me pareceu tão satisfatório eu fico tipo, se vou seguir esse vilão, quero que esse cara seja o vilão então nunca gostei muito da ideia do clone além disso a clonagem parece muito, vou parecer bobo mas a clonagem parece mágica demais para o programa tentamos dizer que os super-heróis são a única banana escorregadia e que todo o resto tentamos tornar o mais fundamentado possível galera, sério na boa, eu até entendo mudar o plot pra garantir que os fãs que não conhecem os quadrinhos não tomem spoiler, entende? mas falar que não gosta da ideia do clone só por isso mudou, tipo eu não gosto, eu faço melhor, melhor do que o criador da obra? não, não, isso aí cara, na minha visão, você sabe que minha visão é fera, né? minha visão aí, eu acho que isso aí é soberba, né? ele mesmo admite que os fãs estão bravos com essa mudança, mas tanto faz tanto faz, ele não gostou da ideia do clone, ele não gostou e tanto faz você pode até falar assim, pô, mas tem que dar um voto de confiança tem, mas tem que ter um jeito melhor pra falar isso, pra comentar isso com a galera não acha, cara? imagina eu virar assim, eu vou fazer o que eu quero não tô nem aí pros fãs do ENEM, pros seguidores do ENEM vocês iam vazar, cara, eu não posso, rapaz, eu tenho que agradar a minha clientela, né? então simplesmente ele acha o clone muito fora da curva, mas ele não se importa em colocar o múltiplo criando cópias do nada pô, que diferença isso faz? sério cara, olhando pra mim, falando de realidade, o que é mais possível? clonar um ser humano ou ter poderes de multiplicação? rapaz, essa explication dele aí não tá legal, sem falar que ele levantou a bola aí contando um novo background pro Black Noir mas depois deixou a bola cair e murcha com aquele final meia boca da terceira temporada pô, é creepy, tá achando que o público é bobo? galera, essa visão dele me deixa com o pé atrás pro final da série, sempre aliás, sempre que eu falo o pé atrás eu boto o pé atrás mesmo, deve ser instinto, né? eu sei, eu posso estar errado, ele pode entregar um final épico, lógico que pode acontecer realmente eu espero estar errado aqui e que ele entregue um final épico pra caramba nem de longe eu vou desejar que a série fique horrível, porque eu tô gostando da série mas esse papo de que, por um gosto pessoal, ele não quis colocar o clone só me faz pensar que o que vem depois da morte do Capitão Pátria não vai ter ligação nenhuma com os quadrinhos vocês estão de acordo comigo nessa também, né? o cara não quer nada igual, tipo, ele deve estar lá na mesa não, ninguém que lê os quadrinhos agora vai saber o final, não quero spoiler pra ninguém mesmo Black no ar sendo o cara mais assustador de The Boys isso não faz o Capitão Pátria um santo nas HQs, não tem disso, não faz ele também cometeu muitos abusos, muitos crimes, então não é como se ele não fosse também um vilão outro ponto importante é que o Butcher nos quadrinhos tem um arco incrível depois da morte do Capitão Pátria e pelo visto nada do que rolou nas HQs vai acontecer a impressão que eu tenho é que vão deixar a batalha do Butcher e do Capitão Pátria pro final humano a mano, sabe, pra finalizar a rivalidade sabe o que tem de plot nisso? O que tem de plot nisso? Nada! pode até ser incrível o épico, mas porra chega nem aos pés do que foi o plot das HQs é épico, maneiro, fanservice mas cara, não tem plot twist nisso aí, ok? e pra vocês não acharem que tudo isso é implicância minha, ok? o Letinho nas HQs tem um passado surreal ele praticamente perdeu a família dele pra Vought por causa do composto V na série adaptaram isso fazendo o avô dele sendo vítima do Soulja Boy, né? só que tem um ponto importante pra caramba aqui, toda a importância que o Letinho dava pra família dele mal foi adaptada a morte do irmão, sabe, o desespero do pai dele, o monstro em que a mãe dele se transformou tudo isso, nada disso foi pra série nem os problemas com a esposa dele e com a filha dele foram adaptados pra série e aí com isso o Letinho tá cada vez mais jogado nessa quarta temporada aí pô, tá lá, tá as moscas, né? porque é na bolsa, o Soulja Boy tá preso se ele voltar e o Letinho se vingar dele, o que tem de surpresa nisso? nada, galera, nada isso sem falar que na entrevista o Eric Cript que disse que tem mesmo um plano de redenção pro trem bala e um plano de perdão pro Hewie até eu acho uma ideia legal, mas vai muito na contramão dos quadrinhos na voz, vale muito a pena vocês lerem The Boys leiam The Boys, vale muito a pena, inclusive vocês terem coleção aí na casa de vocês se não me engano acho que é 72 edições, né? vocês vão perceber que a história complexa dos quadrinhos tá cada vez mais rasa na série mas eu vou repetir mais uma vez aliás, repetir mais uma vez, não vou repetir, né? eu espero estar errado, eu espero estar errado quero muito que ele surpreenda todo mundo com um plot tão incrível quanto foi nos quadrinhos mas uma coisa é certa, ok? tirar tantos elementos dos quadrinhos faz a série perder essência sabe, eu tava relendo as primeiras HQs hoje lá com o Butcher recrutando a galera, porra, na boa o Butcher da série parece um neném perto do Butcher dos quadrinhos o Butcher vai até o fim sendo o cara mais cascagrossa da HQ inteira e ao mesmo tempo é o tipo de personagem que você passa a odiar você olha pra ele e fala, porra, que manipulador FDP, né? se for pra mudar a essência do Butcher, melhor ele morrer logo então o que vocês acham, vocês estão felizes com o The Boys? vocês estão confiantes com a quarta temporada? comenta aqui, eu quero ver comentem e não se esquece, eu quero ver também que se tivesse poder do Homelander você seria Homelander ou tá mais pra Superman? na escala, sabe? Homelander 0, Superman 10 aliás, bota aí, quem que você seria mais aí? bota aí tô lendo os comentários toque aqui agora e se inscreve no canal, vamos continuar falando de The Boys também que tá bom pra caramba não, vamos continuar, semana The Boys, né? se puder eu trago pra vocês uma teoria, alguma coisa então vocês tem que estar inscritos com o sininho obrigado de coração, vocês moram aqui, ó nesse cerebelo, cerebelo não, né? valeu galera, fui! Uhul! o 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